A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ô, não vai entrar e vai matar essa criatura? Bora então. Vem devagar. Pera aí. Tá lá dentro mesmo, né? Você viu não, rapaz? O bicho foi lá dentro? É só um bicho barulho e deu lá e fechou essa porta, caramba. Eu filmei ela, eu filmei ela. Ela tá aqui dentro. Pera aí. Pera aí. Ela não tá segurando. Ela tá aqui dentro. Pera aí. Prepara o pauzão já. Dá bem na cabeça da criatura. Falei que ela parece uma humana? Não é nem essa, cara. Se ela sair, vai levar. Não deixe que eu vou lá. Eu acerto ela, feio. Rapidinho. Pera, pera. Vou arrancar a mão dele. Pera. Pera. Vai não dar certo o pau de Deus, cara. Caramba, você demorou pra caramba. Não tem que ver que tinha que ter acerto. Não, tava vendo a mão dele de pertinho, mano. Igualzinho, mano. É inteligente, né? Normal, né? Você vai entrar. Não, abre esse negócio aí que eu vou dar uma cabaçada na cabeça dele. Aí nós já acabamos com esse negócio de uma vez, cara. Abre devagar, pera. Não, eu vou sair com todo o bicho pra ter alguma coisa. Seria inteligente. Não, é você que é inteligente. Nós dois juntos, né? Pera. Cadê ele? Tá na porta aqui, ó. Lá tá lá. Ó, acerta bem na cabeça dele. Vai lá. Se eu for com a faca, eu vou... Só desmaia o bicho. Só desmaia o bicho. Só desmaia o bicho. Vai. Vou ver também. Na cabeça. Acerta ele, cara. Vai logo, Tom. Não perde tempo, não. Vai. Um três, hein? Um três, o cacete. Vai. Vai. Ai, caramba. Segura a porta. Abre 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 a porta, mano. Abre a porta. Abre a porta, mano. 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 Abre a porta, força, força. Meu Deus do céu! Abre a porta! Esse porco! Força aí, mano! Força! Se eu consigo bate nele! Bate nele! Bate nele! Caramba, vem! Vai rápido! Bate! Bate nele! Sai daí, mano! Sai daí do céu de turbino! Mano! Tá bem aí! Bateu nele! Conseguiu bater nele! Bate! Bate! Desmaiou ele! Sai daí! Desmaiou ele, mano! Abre a porta! Mano, você... Abre a porta! 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 Rápido! Eu te ajudo! Vou me encudar, mano! Vou me encudar! Nossa, mano, abre a porta, vem aí, ai meu Deus do céu, Valdir, Valdir, cadê o C, eu tô te vendo, ai meu Deus do céu, tô conseguindo, ai caramba, porra, ai meu Deus do céu, tô conseguindo, vem aqui, vem aqui, rápido, vem, cadê ele, cadê ele, cadê ele, vai, vem rápido, cadê ele, ai eu subi no teto, mano, pensaram aí, ai eu quebrou o teto ali, bem rápido, eu acho que ele vai subir meu pé, meu Deus do céu, ai fizeram com você, dá sua lanterna, dá sua lanterna rápido, dá sua lanterna rápido, o que aconteceu, mano, mano, ele voou pro teto, cadê ele, Valdir, machucou o pé, Ai cadê meu pé, ai, ai machucou o pé, não sei, minhas costas tá doendo, cara, vem rápido, vem rápido, vem rápido, vem rápido, vai rápido, vai rápido, mano, ele escapou, mano, eu não consegui ver direito, cara, olha isso aqui, vem rápido, vem rápido, vai, como é que eu tô machucado, Euicho tá abono, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. O que aconteceu, mano? Me fala, ó. Toma sua câmera. Tá gravando ainda esse negócio? Não sei se tá gravando. Mano, tá machucado? Eu não tô, velho. Tá machucado não? Minha perna tá doendo e aqui minha porta... O bicho tá na força do cão, bicho. Você viu? Você viu a cara dele? Você viu? Ele bem na hora que eu fazia assim, ó. O bicho puxou aquela perna, caiu tudo assim pra trás. Ai, ai, eu fiquei doido de fazer isso. Peraí, peraí. Eita ali. Botão aqui. Ai, velho. Tô mancando. Mano do céu, velho. Você não viu ele também, não? Eu vi. Mas como ele saiu de lá? Ele foi pelo teto. Pelo teto? Aqui tá cheio de buraco. A casa lá também tem buraco. Aqui também tem buraco. O bicho cai bem em cima da minha perna. Como você tá? Quer melhorar um pouco? Não tem como nós sair agora. Não tem, velho. Não tem como nós sair. Quer melhorar essa perna. Faz exercício aí. Faz exercício. Vai a sério, mano. Isso. Um, dois. Um, 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 um. Do, 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 dois. Tá doendo, tá doendo. Tá doendo, velho. Calma, calma, calma. Olha o barulho. Dentro da casa. Você tá no forro, não, mano? Dentro da casa. É que ele tá em cima do forro, cara. Olha lá. Tá dentro da casa? Olha o barulho. Tem que entrar meio gritando, tá, gente? Olha o grito de porco, olha. Meu pai deus, sai agora aí. Melhora esse pé aí, rapaz. Vai aqui, velho. Vai aqui, vai aqui. Pai do céu, mano. Você não encontrou o seu pé, não? Não encontrou o seu pé, não? Alguma coisa cai no meu pé. Ele tem unha no pé, ele tem muito dente grande. Ele tem unha. Minha unha mesmo. A unha é do pé. A unha é do pé. Porque a unha da mão não tem, eu vi. O bicho tem força, velho. Na hora que eu ia acertar, ele puxou minha perna assim, eu fui bater com tudo. Tá indo. O barulho não para, ó. Vamos tentar sair daqui. Tô machucado assim mesmo. Tem que sair daqui, cara. Já tô machucado. Se machucar também, ainda tem que sair daqui de algum lugar. E se sobrar alguma coisa, eu conto. A história que foi, caramba. Passou ali. Ele tá lá fora. Tá ouvindo, né? Tô ouvindo, tá bem? O nosso carro tá lá, cara. Se não chegar no carro, vai saber se ele deve atacar na minha cama. Eu sou valentão, mano. Eu vou enfrentar essa porra aí. Eu fui valente. O que aconteceu? Lá eu não tenho medo, não. Vamos sem barulho. Um bicho não consegue. Um bicho não consegue. Ah, tô achando que eu pude sem pé. Dá uma olhada aí que eu vou olhando pelas costas aqui, mas esse bicho aparece ali. Cadê? Vamos lá. Eu vou assombra aqui. Dá uma olhada aí. Quieta. Tá ali, ó. Tá aqui. Tá aqui, ó. Vamos tentar matar ele? Ó. Consegue? Eu vou em cima dele. Só vou acertar um nele de novo. Eu tô com a faca. Tô nem aí, mano. Eu tô aqui pra tentar parar esse bicho. Tem que parar aí com esse bicho. A gente veio aqui à toa, não. Consegue andar? Não. Você corre, eu já não sei. Mas se você ferir ele, eu já vou na sequência acerto mais um, cara. Consegue mesmo? Consegue. Vou colocar a faca nele. Se acerta a faca, eu acerto o pau nele. Pera aí. Vai lá pela cozinha. Você acesa? Absoluta. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Abre, ó. Abre. Três. Três. Tchau. Tchau.